E aí, beleza? Tudo bem? Eu sou o Mugameplayer e bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um projeto aí da série Dragon Ball. Esse aqui é o Dragon Ball FighterZ versão 6. É um projeto aí que eu achei bem interessante porque ele arrisca tudo aí em alta qualidade. O projeto de Dragon Ball com a mais alta qualidade que já passou aqui pelo canal. Os sprites aí são bem feitos, grandes, sprites bem desenhados, a qualidade aí muito superior ao que a gente costuma ver aí no Mugame. Então é um novo teste aí de sprites e com certeza serão muito pesados. Então se o PC for mais fraco aí, não sei se vai rodar 100%, mas se o PC for de boa, tranquilo. Então eu vou fazer como sempre, escolher um personagem para demonstrar um pouco aí da jogabilidade e da qualidade do projeto. Vamos conhecê-lo mais aí a fundo jogando. Vamos lá! Aí você pode observar a qualidade dos sprites, né? A qualidade aí é excepcional, sem serrilhado e tal, pelo menos serrilhado aparente. E falando na jogabilidade, que é o que importa no jogo aí, apesar do jogo ter uma alta qualidade, ainda, pelo menos nessa versão aqui, os combos são bem fáceis. Temos aí três botões que podemos combiná-los para fazer algum combo e algum personagem tem um botão extra aí para fazer os ataques especiais aí. Como se fosse usando uma espécie de atalho, né? E falando nisso, eles capricharam bastante aí nas animações. Quando fazemos aí algum especial, principalmente se for um especial de nível 2, algo assim, tem uma animação do desenho, né? Animação do anime. Então, é algo bem trabalhoso, mas aí os caras não pouparam esforços aí. Mesmo que seja muito trabalhoso, eles implementaram no projeto aqui. E claro, futuramente podem mudar essa mecânica, né? Podem adicionar mais coisas e tal, mais sprites de animação. Então, mas até o momento, apesar de não ser a versão final, já é jogável, super jogável, eu diria. Então, pode baixar aí, testar, tirar uns contras, né? O pessoal é fã Dragon Ball aí. A gente fica à vontade porque o projeto é realmente fantástico. E não se esqueça de deixar o like maroto aí no vídeo, né? O like ajuda aí a compartilhar o nosso canal na rede. O compartilhamento também, compartilha nas suas redes sociais aí. E o like, né, ajuda no engajamento, ajudando a espalhar ainda mais o nosso conteúdo. Então, desde já, eu agradeço aí. O que eu olho na minha vida, eu vou deixar... projeto lá no blog né se você tiver interesse poderá conferir aí todo o projeto joga e depois volte aqui nos comentários e comente o seu comentário é muito importante né você pode testar e deixar o seu ponto de vista aí o que precisa melhorar se você encontrou algum bug né aí podemos estar repassando e para o criador e nas próximas versões com certeza ele vai implementar as mudanças das melhorias projeto em constante evolução é interessante porque lá na frente vamos ter um projeto sólido né bem feito é uma jogabilidade excepcional e a qualidade como essa aqui então é o seu comentário é bem importante né comente aí e será bem-vindo aí vamos repassar aí para o criador né quem sabe não tenhamos aí uma surpresa maior na próxima versão e é não se esqueça aí né como já disse deixar o like compartilhar o ritual de sempre aí e também tem o botão raipa aí abaixo não é o botão raipa ajuda o vídeo a chegar mais pessoas ainda então de um raipa e um vídeo que estará nos ajudando é com isso poderemos trazer muito mais conteúdo aqui para o canal desde novos projetos projetos próprios no canal tutoriais falando em tutoriais temos uma lista bem grande com várias tipos de tutoriais no canal é que está em ordem cronológica então vai desde o mais fácil até coisas mais avançadas quem tiver interesse em aprender a montar suas compilações editar coisas né por três instalar lá que vai essas coisas assista lá que é um conteúdo legal oi 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 então vou ficando por aqui espero que você tenha curtido o projeto aí de hoje né eu curti demais essa qualidade aqui não se vê todo dia na em muggy né e se tratando de dragon ball são os melhores sprites já apareceram aqui em um projeto então eu achei interessante resolvi trazer aqui para o canal então é eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado valeu falou obrigado galera por assistir e compartilhar esse vídeo visite o blog para conferir todo o nosso conteúdo muggy e open ball fique com deus e até a próxima